Há algumas semanas visitamos a Simone, ela participou do quadro Coração Solidário. Ela e o esposo estão desempregados e estão recolhendo os reciclados na rua, que são selecionados em sua casa por ela e pelos filhos. Eu ainda preciso da porta, né, porque agora está bem frio. Esse domingo passado aconteceu uma coisa muito grave aqui na minha casa. Se eu tivesse uma porta, talvez não teria acontecido, né. O pitbull invadiu a minha casa e machucou o cachorro. Eu preciso, estou implorando para quem tem uma porta para me doar. Eu ganhei uma janela, mas ainda falta uma. Ganhei uma cama de casal, mas ainda falta. Então, eu estou pedindo que quem tiver, fazendo construção, que for tirar a porta, puder me doar a porta para mim, eu agradeço do fundo do meu coração. Simone faz um apelo por uma porta para a sua casa. A falta dessa porta tem permitido a entrada de bichos e insetos. E, recentemente, um cachorro atacou a família. Eu estou implorando para quem tiver uma porta para me doar. Eu preciso muito de uma porta, sabe. Eu ganhei uma janela, mas eu não posso colocar, porque eu não tenho cimento para colocar. Eu tenho areia, mas não tenho o cimento para colocar. Na situação que eu estou, eu não tenho condições. Não estou tendo condições. Então, eu estou pedindo para quem puder, porque tem muita gente que arranca, joga fora, né. Então, por favor, quem puder me doar essa porta, eu agradeço do fundo do meu coração. Ela aproveitou para agradecer todos que puderam colaborar. Estou aqui, vou agradecer todo mundo que me ajudou, sabe. Que me ajudou com a minha água, me ajudou com um pouco de alimento, sabe. Oi. Nisso, apareceu um serviço para o meu marido fazer. Eu agradeço especialmente a equipe que veio aqui, que fez a reportagem, a Flávia e todo mundo que se uniu para me ajudar. Eu quero que Deus abençoe e que Deus dê muita luz para vocês. Eu quero que Deus ilumine os caminhos de vocês.